Parecia muito fácil A gente fica junto Mas foi tudo pro espaço Desse engano absurdo Você ficou tão diferente E aquele sonho da gente Mesmo não sendo mais seu Não morreu Sinto falta de você E a palavra que me cura E quem vai dizer Cada coisa que eu consigo Quero viver contigo Não vai se fazer esquecer Sinto falta de você E a palavra que me cura E quem vai dizer Cada coisa que eu consigo Quero viver contigo Não vai ser mais esquecer Você ficou tão diferente E aquele sonho da gente E aquele sonho da gente Mesmo não sendo mais seu Não morreu Sinto falta de você E a palavra que me cura E quem vai dizer Cada coisa que eu consigo Quero viver contigo Quero viver contigo Não vai ser mais Esquecer 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 Você Esquecer E aí E aí E aí E aí